Mandei tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, foram um áudio que diz Então volta pra mim